Há um grande lobby contra o fracionamento. Há uma resistência gigantesca por parte dos laboratórios, porque assim deixam de vender muito mais do que venderiam se as pessoas consumissem apenas aquilo que fosse estritamente necessário. Há rejeições de todos os tipos, inclusive algumas delas bastante falsas, alegando que é preciso que haja um ambiente adequado para manipulação e aí os farmacêuticos, os donos de farmácia também se colocam. A grande dificuldade de se ter no Brasil até hoje o medicamento fracionável é porque a indústria tem que adequar estes medicamentos de maneira a torná-los fracionáveis. A embalagem que a indústria fabrica o medicamento, ela tem que ser feita de uma maneira tal que eu possa fracionar. O que a indústria tem que fazer? Que tipo de invólucro tem que ter? Como é que a farmácia participa disso? Qual é a responsabilidade? É esse o projeto. O empresário só fabrica porque tem povo para consumir. E eu te digo que hoje muitas pessoas não estão conseguindo consumir o medicamento ideal no momento necessário para curar a sua doença, porque pensa assim a indústria farmacêutica. Aconteceu comigo recentemente, eu tive que comprar uma quantidade bem maior e precisava apenas da metade. Se viesse, não teria coisa melhor, porque quantas vezes você precisa de, às vezes, 10 comprimidos e é obrigado a comprar uma cartela com 20, com 30 e acaba desperdiçando pela validade. O fracionamento seria uma medida muito positiva, especialmente do ponto de vista econômico para a população. Dor de cabeça, então, dor na barriga, eu me automedico. Geralmente, quando é medicamento de uso contínuo, como para dor de cabeça, a gente acaba guardando e acaba reutilizando. Um terço das intoxicações que a gente tem hoje são causadas por automedicação. Quando você fraciona a medicação, você entrega para o paciente a quantidade exata de remédio. Por exemplo, eu passei para um paciente um antibiótico. Eu sei que ele precisa de usar 7 dias o antibiótico de 12 em 12 horas, ele vai precisar de 14 comprimidos. Mas muitas vezes ele vai comprar na farmácia e ele acha uma caixa mais barata de 20 comprimidos. E aí sobram lá 6 comprimidos em casa e ele deixa guardadinho. Qualquer coisa que ele sente depois que ele acha parecido com aquela doença, ele vai naqueles 6 comprimidos e toma de novo. Só que ele vai ter menos comprimidos, vai ter uma dose menor, um tempo de duração menor e isso induz a resistência bacteriana, aumenta a chance de surgirem superbactérias. Quando você fraciona a medicação na hora de vender, você dá a quantidade exata para a pessoa. Ela vai usar para aquela patologia que ela tem naquele período e acabou. Se ela precisar de novo, ela vai ter que passar por uma avaliação novamente. Isso aumenta a segurança para a paciente em relação ao uso da medicação que ela vai precisar de novo e aumenta a segurança para a população no geral. Que você está deixando de induzir superbactérias para soltar aí na população. Porque a gente sabe que essas superbactérias não ficam só com a pessoa, ela vai ser transmitida para outras pessoas também. Nas bulas não vem nada dizendo como se procede quando você tem a sobra de medicamento. Ah, ele vai para o lixo normal. Eu espero vencer, né? Depois eu jogo tudo no vaso sanitário e descarto as embalagens. Quando vence aí eu jogo fora. No lixo. Às vezes eu levo para o posto de saúde, para descartar, que eu sei que não é certo jogar no meio da rua e no lixo, eu levo para lá. Este é outro aspecto positivo do fracionamento. Porque se eu adquiro somente para o meu tratamento, eu não vou ter a sobra em casa. Se eu não tenho a sobra, eu não vou precisar descartar. Porque não existe ainda essa norma estabelecida. Então, como é que as pessoas fazem hoje? Descarta absolutamente como não deve ser. Porque você vai contaminar solo, você vai contaminar lençol freático, por estes descartes indevidos. Vai ter uma norma, um projeto que facilita a vida de quem precisa desta hora de um medicamento ao seu alcance para ser consumido na fração ideal e procurar atender a prescrição médica. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto